Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Um aplicativo de celular desenvolvido Para conectar interessados em apoiar Nascentes e proprietários de terras com fontes Assim é o Plantadores de Rios Programa do Ministério do Meio Ambiente Que terá a divulgação reforçada Durante o 8º Fórum Mundial da Água Entre 18 e 23 de março em Brasília Plantadores de Rios É um ambiente para cadastro de doadores Prestadores de serviços Fornecedores de insumos e voluntários De forma a facilitar a execução das atividades de recuperação dos mananciais brasileiros Para adotar uma ou mais nascentes É necessário que tanto o interessado quanto o proprietário da área Façam o cadastro Entrando no aplicativo Precisa inserir e-mail e criar uma senha Colocar o nome completo CPF e preencher os demais dados solicitados O sistema é de acesso gratuito e compatível com smartphones e tablets dotados do sistema Android A partir da versão 4.2 Após concluir esse processo Basta marcar uma ou mais da lista de opções oferecidas Entre elas estão serviços como, por exemplo, colocação ou conserto de cerca Limpeza do local e ou plantio de mudas Tipo de ajuda será definido entre as partes interessadas Para receber o apoio, o produtor rural precisa ter propriedade cadastrada No Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR Mais de 15 milhões de hectares de áreas de preservação permanente estão mapeados no SICAR E mais de 6 milhões de hectares precisam ser recuperados O sistema também cadastrou cerca de 1,5 milhão de nascentes Com diagnóstico da condição de conservação de cada uma delas Desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA O aplicativo mostra o perfil do adotante, do proprietário, da propriedade E de cada rio ou nascente ali existente Ambos, colaborador e beneficiário, podem conversar e trocar informações através de um chat O andamento do trabalho iniciado ou por começar O sistema exige o mapa da propriedade escolhida Sinalizando onde estão as cacimbas, rios e app's O município e o estado onde se localizam As carências e o número de colaboradores que já se apresentaram Através do software, é possível acompanhar a evolução das ações em andamento E o grau de recuperação dos mananciais O Plantadores de Rios é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente por meio do Serviço Florestal Brasileiro Lançado em junho do ano passado, foi uma das oito iniciativas apresentadas no Fórum Inovações para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática Promovido pela Organização das Nações Unidas durante a 23ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, a COP23, em novembro do ano passado, em Bonn, na Alemanha E na nossa página do Facebook, você pode encontrar esta matéria, clicar no link e poder baixar este aplicativo no seu smartphone ou tablet Atenção agora ao recado da Max Fair, Eco Cerrado e da Copernossa Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? He, 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 he He, he, he He, he, he